Agora uma olhadinha super secreta no novo longa de animação da Disney Pixar Carros 2. Em 2006, dois amigos muito diferentes viraram os heróis de Radiator Springs. Mas a próxima aventura deles não é uma corrida ao redor do mundo. É uma corrida para salvar o mundo. Me deseja sorte. Mostra a eles, parceiro. Desculpa, pequeno. Bem-vindos ao Aeroporto Internacional de Tóquio. Matt, a gente não tá em Radiator Springs. Tá na cara que esses americanos são espiões. Tá de brincadeira comigo. Segura! Ele tá fugindo! E aí, asqueira! Ai! Eu acho que eu já devia ter me aposentado. Carros 2. Tim MacMissile, inteligência britânica. Sou o Matt, inteligência mediana. Carros 2, acelerando em breve nos cinemas.